Olá pessoal, hoje eu vou estar ensinando a vocês a fazer essa linda luminária feita de palito de picolé. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, deixe seu joinha se você gostou do vídeo, acione o sininho para que toda vez que tiver um vídeo novo no canal, para que vocês fiquem sabendo. Então deixa de enrolação, vamos lá para o vídeo. Então vamos para a lista de material que vamos usar. Vamos usar papel já cortado no desenho em que você desejar, palito de picolé, cola branca, cola silicone, tesoura, estilete, uma lâmpada e um bocal que já vem com a extensão que vai na tomada. Vamos começar usando 11 palitos organizados. Depois vamos colar 11 palitos ao contrário. Essa vai ser a nossa base para o bocal. Você coloca o bocal que você comprou para fazer a marcação e depois passa o buraco. Agora pega os 6 palitos, corte a ponta deles, cola em 3 em 3 e reserve eles. Vocês vão estar entendendo lá na frente para que eles servem. Agora vamos colar 3 palitos, 2 e 1 por cima, para começarmos a fazer as laterais da luminária. Pegue o papel branco, com o desenho que você escolheu. Lembrando que a largura desse papel é a largura daquele palito que eu falei para vocês colarem 3 em 3. Tem que ser da largura dele. Repita o mesmo procedimento nos 4 lados da nossa luminária, já que ela vai ser quadrada. Enquanto seca, vamos fazer a base da nossa luminária. Pega aqueles 2 palitos que estão colados 3 em 3 e vamos colar desse jeito aqui que está no vídeo. Pegue 2 palitos, somente um palito só, numa lateral e outro palito na outra para formar o quadrado. Agora, vire de cabeça para baixo e vamos começar a fazer o pé da nossa luminária. Essa parte do vídeo, eu vou deixar vocês olhando ele para que você entenda melhor. Melhor do que eu estava falando aqui nessa parte. Eu vou dar uma acelerada no vídeo para que o vídeo não fique tão grande. Só acompanha aí, galera. E aí Então, pessoal. Depois que fizer todo esse trabalho que foi feito agora aqui, espera secar. Porque eu esperei secar, agora vamos colocar o bocal da nossa luminária. Olha, como já ficou bonito. Já só esperando já a parte de cima. Ó, lá na lista do material eu não coloquei esse papel aqui. É um papel de seda amarelo, mas vocês podem estar usando a cor do papel que vocês quiserem. É só colar o papel dos quatro lados. Fica ao gosto de vocês. Isso. Agora vamos colar um palito. Vamos cortar a ponta do palito. Reserve. Agora vamos começar a montar a parte de cima da nossa luminária. Unindo todas as peças que a gente fez. Cole as pontas naquelas laterais que a gente fez, que foi o quadrado que a gente fez. E espere secar. Além de passar cola nas pontas, passe cola também na lateral dessa parte de cima. Não é só nas pontas aqui embaixo não. Tá vendo? Na lateral assim. Também passa cola. Ela tá ficando bem colada. Passa cola na lateral. Cola na lateral. E una os quatro lados. Segura aí. Espere secar agora. Já secou. Agora cola o palito embaixo pra tá fazendo o acabamento. Pra tá ficando mais bonitinho. E aí Colo e palito também na vertical. Nos quatro cantos da luminária. O jeito que eu tô rolando aqui, ó. Isso tudo é acabamento. O que dá beleza nesse tipo de trabalho é o acabamento. Cole quatro palitos na parte de cima. Como eu tô colando aqui, ó. Corta as pontas. Deixei ele quadradinho. Cole nessa parte que eu vou fazer o acabamento pra ficar mais bonito. Nossa luminária tá pronta. Agora vou desligar a luz aqui. Pra ver como é que ela fica no escuro. Olha como ficou bonita. Então pessoal. Se vocês gostaram do vídeo. Mais uma vez. Peço a vocês que não foram inscritos. E se inscreva no canal. Pra vocês que já são inscritos. Deixe o seu joinha se você gostou. Deixe o seu comentário. Se você quiser que eu faça algum tipo de vídeo sobre artesanato. Que você tá querendo saber como é que faz. Se eu souber, eu vou tá ajudando a vocês. É só deixar aí no comentário. Então galera, fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.